Zembrota, o que temos de efetivo para redução de fome? Vontade de comer doces e compulsão alimentar. Você é uma das minhas referências na farmácia, parabéns. Primeiro tem que ver o horário que essa pessoa tem fome. Então tem que analisar tudo. Como que está o sono da pessoa? Porque se você tiver com sono bagunçado, os níveis de alguns hormônios que dão essa saciedade vão estar alterados no seu organismo. Então se você melhorar o seu sono, você consegue já melhorar isso. As formulações, geralmente, você tem que ter... Ela não faz milagre sozinha. Então as estratégias são interessantes. Exemplo, vou tirar um exemplo bem prático. Você pega na primeira refeição, você dá uma paulada de proteína lá em cima. Você sabe que vai absorver. Então você joga 70 gramas de proteína ali. 40 gramas do whey, 3 ovos, iogurte e um pouquinho só de carbo. Não deixa daquele pico de insulina, senão você vai ficar meio morto de manhã. Aí às 11 horas você mete uma kermate, por exemplo. Você vai ter uma saciedade prolongada, cara. Porque isso daí você vai ver que a sua fome vai aparecer só no meio da tarde. Então isso já faz o efeito. Aí você faz outra fórmula pra matar essa vontade ali da tarde pra noite. Então você consegue, com duas associações, controlar bem melhor e dar aquela forcinha pra você cumprir seu plano dietético. O Cromo, você acha que funciona? Não, porcaria. O Cromo não serve pra nada. Na zero, 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 zero. Isso aí é bom pro cara vender. O cara ficar feliz e comprar um potinho de 20 conto. Não serve pra nada. É besteira. Às vezes eu coloco na fórmula, sabe aquela fórmula A? Eu tenho quatro componentes, eu gosto de colocar cinco. Ah, vamos colocar um Cromo aqui pro cara ficar feliz. Pô, eu gosto do Cromo. Eu tomo o meu Cromo todos os dias, o meu Cromo Ultra. Você gosta das coisas que não funcionam? Faz tempo, gente, eu vejo. É vitamina C, autodose, você gosta de... Vou falar que não funciona aqui, você vai ficar bravo comigo. Seu viado. Não, mas o Cromo, então, tem essa... Tem alguns estudos que mostram. Porque ele funciona em diabético. Ah, então o cara tem que estar fudido pra funcionar. Fudido pra funcionar. Aí o cara que tem diabético fala, ah, nossa, controlou meus níveis de insulina e melhorou minha saciedade. Ah, então ele controla a vontade de doce. Pô, diabético, que tava ruim. Entendi. Entendeu? Mas só que não é só o Cromo. Um cara saudável, entre aspas, não... Não vai dar diferença. O cara... Não, pro cara que é saudável, então não... Às vezes psicológico, vai. Às vezes psicológico, vai aparecer um... Não é tão efetivo, então. Tem outras coisas mais efetivas. Sim, isso. Ó, uma... Um glifage lá pro cara lá. Cara, é... É a glifagem? A glifagem, então. Tem gente que passava em doses altíssimas de glifagem. Pro cara ficar enjoado. Embrulhado, né? É, o cara ficava... O jofaz me deixou meio embrulhado também. E também pra dar uma diarreia mesmo no cara. Porque o que acontece? O metformina, ela tem... Potencial de aumentar a quermância. Que é uma bactéria que é mucolítica, né? Ela come os mucos ainda. Então, se você aumentar muito essa bactéria, também você vai bombardear esse intestino. Ela tem uma quantidade que é boa, uma quantidade que não é boa também. Então, você ficar aumentando, você pode bagunçar um pouco o seu intestino ali, cara. O E2D Gameplay falou assim, ó. Peguei dengue, tô muito zoado. O que ajuda na recuperação? Não tô conseguindo nem treinar. Tomando muita água, mas o gosto amargo da boca é intenso. O que que tá dando zika nele? O que que é dengue da... Meu, tá perigoso aí, cara. O grande... A dengue faz o quê no pior? Porque você tem ali um... Uma bagunça geral ali na sua parte de coagulação sanguínea. Na parte de braquetas, cai demais. Ferritina sobe. Você fica o organismo inflamado. É como se fosse um Covid. Tanto que eles estão até falando de dengue longa, né? O Covid não tem a história do Covid longa também? Não sei. É que aí você pega aí a... Na pandemia você pegava e ficava um bom tempo com o raciocínio meio... Aham. Detonado. E a dengue também parece que tem alguns casos assim. E o cara fica sequelado. Sequelado. E a parte ali da sua parte sanguínea, demora um tempo até você recuperar os... As plaquetas. As plaquetas. Os níveis saudáveis. Ferro, caramba. O que ele tá postando? O nosso contador, ele tá ele, a mulher e a filha bebê na UTI por causa da dengue, cara. Caraca. O gorila mesmo pegou dengue. Eu não sigo ele no Instagram. E aí ele postou que as plaquetas dele tão subindo, mas parece que a da mulher dele continua caindo, que é preocupante. Sim. Então na UTI, cara. Caramba. A mulher, o marido e a filha bebê. Já tem a vacina pra dengue? Já tem a vacina? Então era pra ter saído algo, mas não sei porquê. O gorila tomou um susto, né? Tomou. Pô. Pô, ninguém tá noticiando isso aí, né, cara? É, não tá forte. A mulher tomou um susto de dengue. Tá, pô. E assim, uma coisa interessante que o pessoal brinca. Mas o mosquito da dengue, cara, quando ele pica, cara, é diferente do outro. Ele é meio indolor, cara. Dolor? Não costa? Não costa tanto igual o outro, cara. Ele solta ali um anestésico ali no... Vamos dizer assim, um anticoagulante pra poder sugar mais ali, né? Trocar mais fluidos ali. E você não sente. Aí sai, depois você vai ver o calombinho ali, mas não é igual o outro. Que já na hora você dá uma pancada na perna lá. E a pessoa pega e depois tem essa reação inflamatória grande. E o cara fica sequelado e o cara tem que fazer o quê? Porque, cara, muita água, hidratação, eletrólitos. A alimentação sua tem que ser com fitoquímicos. Ajudar a recuperar a sua parte anti-inflamatória, né, cara? Sim, sim. E antioxidante e tudo. Então, quanto mais saudável você puder se alimentar, melhor. E recuperar a microbiota intestinal, tudo. E voltar a fazer atividade aos poucos. Não adianta você querer ir contra... É, mas dá o descanso devido, viu, E2. Que, cara, se piorar o quadro aí... E fazer exame de sangue, cara. O gorila, ele não está, tá? Ele teve, tá? Ele já está bem, já, 100%. Já, mas ele passou o pé. Foi duas vezes parar no hospital. Ficou mal mesmo. Cara, acabou tudo que foi soro em todo lugar. Ah, tem o vídeo de quando o Insta convicou o pé dele e a mão do gorila. O pé dele? Insta dele? Acho que é dele ou da Marcela. Tem lá. Coloca aí, Gordex, por favor. Acabou hidraplex em todos os lugares, soro fisiológico. Acabou um monte de coisa, mano. Tá mal surto. Quando eu passei mal, um mês atrás, eu voltei lá de Balneário. Cara, eu fui pro hospital. Hospital top, lá, Samaritano, lá do Genópolis. Irmão, não tinha como ser atendido ali, porque tava lotado todo mundo de dengue, mano. Tipo, hospital lotado. E não é o hospital do SUS, porra. Mas sim, principalmente, não fica ainda no hospital, cara. Que agora o quadro tá meio calamidade, cara. É, mano, tá lotado. Hospital, porra. Bizarro, né? Bizarro. Eu falei, porque como um animal tão significante, tão pequeno, pode fazer um estrago tão grande. É pior que isso aí se repete ano após ano. É, o animal que mais mata no mundo é mosquito. Mas o cara pegou esse ano, ele pode pegar ano que vem e se fuder? Pode. Pode, porque você tá com anticorpos, só aquele mosquito, né? Nossa. Só aquela variedade toda, né? Nossa, mano. Então é todo ano, pode pegar... Aí esse também, essa lei daí, a dengue, a primeira nunca é hemorrágica. Mentira. E tem pessoas, 50% dos casos são assintomáticos, né? Tem pessoas que não desenvolvem nada.